Quem precisar marcar retorno de consulta no SUS, na Santa Casa, não terá mais que sair de casa e enfrentar filas. Agora vai ser tudo online. Eu vou conversar aqui via Skype com o Cláudio Tavares, que é superintendente técnico da Santa Casa. Primeiro eu queria um aplauso, né? Primeiro eu queria um aplauso, que é um negócio que eu cobro há muito tempo aqui. Antônio, me dá um aplauso aí pra Santa Casa. Porque, na verdade, assim, a gente entende a situação da Santa Casa, que faz, como a gente diz lá no interior, das tripas a coração pra atender a população. Só que é uma crítica que eu fazia das pessoas que vinham do interior, que, infelizmente, no Brasil se investe na anguloceterapia, né? Enche de doente e traz aqui pra Goiânia. É um problema sério. Mas o Cláudio vai explicar pra gente como vai funcionar esse sistema de agendamento online. Cláudio, boa tarde. Eu fiz questão, eu critico, mas quando toma iniciativa bacana, eu gosto de elogiar também. Como é que vai funcionar esse sistema, Cláudio? Boa tarde. E eu agradeço a oportunidade de a gente poder explicar pra vocês e pra todos os telespectadores. A Santa Casa inseriu um sistema no site da própria instituição, do próprio hospital. É um ambiente que, quando você entra na parte da Santa Casa, já aparece o link pré-agendamento de consulta. E lá a pessoa vai solicitar o seu agendamento, a sua consulta de retorno nas consultas ambulatoriais do SUS. É um sistema simples, ele pode, qualquer smartphone, pode realizar, navegar e fazer o cadastramento. A pessoa vai preencher os campos, tem campos obrigatórios, tem as informações obrigatórias. E ao finalizar o cadastramento, é gerado um protocolo de controle pra que a pessoa possa acompanhar essa consulta solicitada. Inclusive, eu já encontro... Cláudio, só te interrompendo, desculpa aí. Enquanto você tava falando, eu já entrei aqui no site da Santa Casa, já vi aqui, ó. É o terceiro quadradinho, o terceiro pré-agendamento, o retorno SUS. Então, fica lembrando aí, você que é assistente social do interior, você que tem um parente, que talvez não tem domínio sobre a internet, você vai entrar no site, que é... Vou mostrar aqui, ó, santacasago.org.br. Coloca esse site que tá na tela, santacasago.org.br. Aí aqui, ó, tem aqui, banco de sangue, resultados de exames. E esse é o terceiro quadradinho aqui, ó. É pré-agendamento, o retorno SUS. Você vai clicar nele e vai descer aqui, ó. Aqui, você vai preencher com dados, celular, prontuário, e-mail, sexo, nome do médico, tipo de vaga, data de tudo isso aí, ó. Então, assim, aqui tem todas as informações, aqui você vai cadastrar e é uma forma, então, de você resolver o problema. Então, é muito fácil, realmente, eu testei aqui, é muito fácil, Cláudio. Então, na verdade, é o seguinte, vale para novos casos ou pessoas que já estão aguardando o retorno? São pessoas que estão aguardando o retorno. Esse retorno pode ser de duas formas, a pessoa que já faz acompanhamento ambulatorial pela Santa Casa ou a pessoa que recebeu e teve internação recente no hospital e recebeu a alta e vai continuar o seu tratamento pós-internação na Santa Casa. Cláudio, todo o primeiro dia útil do mês, a gente vê aquelas filas dobrando o quarteirão lá na Santa Casa. A pergunta que eu faço é, a partir de agora, essas pessoas que moram no interior, que moram na periferia, que moram em outros bairros de Goiânia, não precisam mais ir até a Santa Casa para tentar remarcar. Pode fazer isso pelo aplicativo? É para fazer pelo aplicativo, inclusive todas as pessoas que, por algum motivo, chegam na instituição ou estão ligando no hospital, a gente já está orientando sobre essa situação. A gente pediu para o Conselho dos Secretários Municipais do Estado de Goiás a nos ajudar a comunicar à Secretaria do Interior em relação a essa situação também. Então, a gente está divulgando nas nossas redes sociais também para evitar que o paciente compareça aqui presencialmente. Cláudio, eu vou até pedir para que depois você pode dar um tutorial, alguma coisa ensinando. Manda para mim, eu faço questão de divulgar também nas redes sociais da Record, nas minhas redes sociais, porque isso é muito importante. É uma cobrança que eu sempre fiz aqui, que era colocar um aplicativo. Então, eu tenho a obrigação de ajudar a difundir essa iniciativa. Então, atenção você que aguarda retorno pelo Sistema Único de Saúde pelo SUS na Santa Casa de Goiânia. A partir de agora, você não precisa mais pegar aquela van da prefeitura, andar 300, 400, 500 quilômetros até chegar na Santa Casa para tentar agendar um procedimento. Agora você vai entrar nesse site aí. Você, então, que tem um parente que está aguardando um procedimento, retorno à Santa Casa, entra nesse site, tira a foto da tela da TV, santacasago.org.br. Lá você vai, no ícone, vai clicar no retorno, e aí você vai preencher o cadastro e vai acompanhar o agendamento aí pelo site, pelo aplicativo. Então, fica essa orientação para você. Então, isso, Cláudio, é uma forma, então, da gente evitar aquelas longas filas, né? Sim, vai evitar a fila, vai ter comodidade, vai gerar banco de dados, a gente vai poder monitorar quem está solicitando, a quantidade que está solicitando. Então, a gente vai ter um instrumento, uma ferramenta tecnológica que vai permitir a gente dar conforto, qualidade assistencial para o usuário, né? E a gente vai ter informação também para a gente poder fazer novos projetos aqui na instituição. Cláudio, obrigado, né? O Cláudio trazendo a informação para você de que agora não vai ter mais aquelas filas em todo o primeiro dia útil para agendar retorno lá na Santa Casa. Isso vai ser feito pelo aplicativo. Mas, para isso funcionar, a gente precisa que a Secretaria de Saúde, lá do município do interior ou aqui de Goiânia, a gente precisa que o pessoal do CRAS, assistente social, familiares, a gente precisa das pessoas que talvez tenham um parente que não domina, né? Não sabem lidar com internet, smartphone, essa coisa toda, né? Você ajudar essas pessoas a chegarem até o serviço, beleza? Cláudio, obrigado e parabéns pelo trabalho e eu vou ajudar a difundir também essas informações aí, tá bom? A gente agradece, vai me mandar enviar o informativo, já foi feito o informativo, já está no site, nós vamos enviar justamente para ajudar a divulgar essa informação, essa novidade que vai dar conforto, qualidade, respeito para o próximo, né? É isso que a gente está fazendo aqui. Muito obrigado, Cláudio.